Mais de 43 mil candidatos se inscreveram para o concurso de professor da rede estadual com mil vagas para 13 disciplinas. Os portões foram abertos às 12h30 desse domingo. Annie Mary veio de Olinda para se submeter à prova. Eu vim para passar, né? Tem expectativa ruim, não. Você acha que Deus quiser. As vagas foram destinadas para o cargo efetivo de professor de educação básica 3 da carreira do magistério estadual. Muitos candidatos, já professores, pleiteavam uma vaga. A gente tem o nosso trabalho, todo mundo, conforme arranja, uma horinha ou outra consegue estudar, né? Pega os itens que vão cair na prova e faz a viagem, né? A expectativa é grande. A ansiedade sempre fala um pouquinho mais alto, né? A ansiedade nesse momento. A quantidade de candidatos atraiu seu Edson Ribeiro, que aproveitou para tirar um dinheirinho extra. Dependendo do concurso, a gente acaba com tudo. Não vem nada. Acaba a água, acaba tudo. Tem um carro vazio. As provas objetivas começaram a ser aplicadas de 1h15 da tarde e foram encerradas às 5h15. No Liceu Paraibano, os candidatos não relataram nenhum problema com relação a questões ou a aplicação da prova. Vindo do interior de Pernambuco, André Gustavo gostou do nível das questões. Achei o nível da prova boa, diante do nível programático que eles colocaram. Também já há um tempo que eu venho estudando para essa prova. E agora é aguardar o resultado, né? Espero passar. Com um salário de R$ 2.110,12 e uma carga horária de 30 horas semanais, Rodrigo Barros já esperava a concorrência que foi. O concurso anterior, 2017, também foi bem concorrido. E a média está dentro do que a gente esperava mesmo. Os candidatos serão nomeados logo após o resultado final do concurso. E o gabarito preliminar foi divulgado hoje pela manhã. A organizadora do concurso também colocou à disposição dos candidatos os cadernos de questões. Então, para conferir tudo, basta acessar o site institutoaocp.org.br. Agora eu quero ter uma conversa séria.